O Parque do Serra Ricardo Franco possui uma área de 158 mil hectares. Essa área faz fronteira com a Bolívia, inclusive com o Parque Maior Kenfi. É uma área de muitos conflitos, uma área de conflitos agrários, muita grilagem ali, muitos pulseiros. Além de ser uma área de entradas de entorpecentes, a fronteira com a Bolívia. Então temos ali uma grande peculiaridade, esses conflitos agrários e a presença do tráfico de entorpecentes. Bom, dentro das 50 ações de serviços públicos ajuizados, duas ações foram em face do ministro. As duas propriedades localizadas e acionadas até agora, que estão no nome da pessoa jurídica Jasmim Acopecuária e Reflorestamento, que pertence ao ministro, são a Fazenda Paredão 1 e a Fazenda Cachoeira. De acordo com o registro, com a matrícula do imóvel, essas propriedades foram adquiridas após a criação do parque. A Paredão 2, ela consta como proprietário Marcos Antônio Tosati, que seria o sócio do ministro. Na verdade, a Fazenda Paredão 2, nós identificamos um desmate no ano de 2016. A Fazenda Paredão 2 consta como proprietário Marcos Antônio Tosati. Essa fazenda, ela foi atuada com a multa administrativa em razão de desmatos de 700 e poucos, aproximadamente 700 hectares, entre o ano de 1998 e 2015. E mesmo após as autuações administrativas, aplicação de multa pela SEMA, houve novos desmatamentos. Pelo menos 172 hectares de desmatamento de área de vegetação e regeneração, entre os meses de agosto a outubro do ano passado. Essa propriedade, ela foi algo de um cumprimento de uma busca-apreensão. E hoje, enquanto sem andamento, um inquérito policial para apurar esses crimes ambientais. O Parque Serra Carta-Franca, ele foi criado no ano de 1997. Na época, não foi feita a regularização fundiária e nem elaborado o pano de manejo. Então, houve uma fiscalização quanto aos donos ambientais ali ocorridos. O doutor Augusto, promotora que atuou em Vila Bela, ele instalou um inquérito civil no ano de 2013 para documentar toda essa ausência de regularização dessa área. A ausência de pano de manejo, de regularização fundiária e a ausência de fiscalização dos donos ambientais ali. Posteriormente, após a instrução desse inquérito civil, ele ajuizou uma ação civil pública em face do Estado, visando a cumprir uma série de obrigações para a proteção do parque. A liminar dessa ação civil pública foi deferida em fevereiro de 2016. Um dos itens da liminar era justamente a fiscalização ostensiva, para que a SEMA fizesse as autuações e o embargo das atividades irregulares dentro do parque cargo-franco. Dentro de outros itens, como a elevação do plano de manejo, o diagnóstico fundiário, a de ocupação dos roceiros e brilheiros. Com o início dessa fiscalização ostensiva, com o início do cumprimento de parte dessa liminar, foi constatado diversos desmatamentos, diversos proprietários foram autuados com multa administrativa e com base nesses autos de infração, que fizeram o levantamento, tanto em logo como por meio das imagens de satélite, o desmatamento entre 1998 e 2015, o INSEC ajuizou ações e serviços públicos para a reparação desse dano ambiental em face dos proprietários e possuidores dessas áreas, para a reparação integral desses danos ambientais. A regeneração dessa vegetação, a recuperação in natura e a compensação pelo dano moral coletivo e compensação pelos danos materiais não passíveis de recuperação. Dessas que são 50, foram 50 ações e serviços públicas, a maioria dos proprietários recorreram, entrecuseram um agravo instrumento, esses agravo instrumento, a maioria deles obtiveram efeito suspensivo, a liminar das ações e serviços públicos, a maioria foram suspensas dos seus efeitos, inclusive o bloqueio de bens e o embate judicial da área, porém, algumas propriedades, como a Fazenda Cachoeira, tiveram o seu agravo instrumento improvido, o efeito suspensivo e continuam-se com a vigência a liminar. A Fazenda Cachoeira, ela ainda existe a ordem vigente de suspensão das atividades econômicas, retirada do rebanho e bloqueio de bens. Bom, a APG, ela entrou com um pedido de suspensão de liminar, inicialmente contra o item C dessa liminar proferida em fevereiro de 2006, no bojo de ação civil pública, ajuizado em 2015, para conferir o Estado uma série de obrigações visando a preservação e regularização desse parque. A liminar foi preferida em fevereiro de 2016. Inicialmente, o Estado estava cumprindo esse liminar e somente em dezembro de 2016, logo após o bloqueio de bens realizados nas ações e serviços públicos contra os proprietários, para a repassação desse dano ambiental, desses matamentos, que a APG entrou com esse pedido de suspensão de liminar. Aí, eu não posso afirmar, com certeza, mas imaginamos que tenha sido um reflexo da pressão econômica dos proprietários. O Parque Sierra Carne Franca, ele precisa ser preservado, o Ministério Público tem atuado visando esse objetivo, trata-se de um bioma amazônico, a unidade de conservação de maior importância ambiental do Estado, o maior potencial turístico do Estado do Mato Grosso. O Ministério Público acredita que o parque será realizado não a curto prazo, porque são inúmeras medidas a serem tomadas, medidas complexas, como a regularização fundiária, mas a médio prazo, acreditamos que sim, essa área será preservada, ela precisa ser preservada.